34 Conselhos do Continente apresentam hoje risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Nesta lista, e no que diz respeito ao Distrito de Viseu, encontram-se em risco máximo de incêndio os Conselhos de Boimenta da Beira, Sermancel, Vila Nova de Paiva, Castrodeiro e São Pedro do Sul. Já no que diz respeito ao Distrito de Aveiro, em risco máximo estão os Conselhos de Aroca e Castelo de Paiva, no Porto, Baião e Valongo e no Distrito da Guarda, os Conselhos de Sabugal, Gouveia, Celurico da Beira, Trancoso, Fornos da Algodres e Aguiar da Beira. Nesta manhã de quinta-feira, estão nesta altura no Distrito de Viseu, 15 ocorrências ativas, segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil, no terreno estavam às 8 da manhã 481 operacionais auxiliados por 126 viaturas, isto no que diz respeito ao Distrito de Viseu. Um outro incêndio, o incêndio de Aroca, tinha às 8 da manhã envolvidos no combate às chamas 323 operacionais, num total de 99 viaturas. Este incêndio, o incêndio que deflagrou ao início da tarde da passada segunda-feira no Conselho de Aroca, entrou na manhã de ontem no território de São Pedro do Sul. As chamas chegaram num primeiro momento às localidades de Fraguzelas, Deilão, Borduzedo e Covas do Monte. Vítor Fiaredo, Presidente da Autarquia São Pedroense e responsável máximo pela proteção civil no Conselho de São Pedro do Sul, fez-nos há minutos o ponto de situação, salientando que o caso mais complicado se vive presentemente na localidade de Campo Grande. Olha, a situação está muito complicada, depois do fogo ter atacado primeiro a população de Fraguzelas, e quando pensávamos que Fraguzelas já podia estar uma população salva, a verdade é que então ontem à noite Fraguzelas foi novamente atacada por mais duas vezes pelo mesmo fogo, conseguimos salvar todas as casas da população de Fraguzelas, depois o fogo dirigiu-se em direção à população por dozeve, foi uma situação perigosa, dado que realmente a mata está até mesmo ao pé das casas das pessoas, tivemos lá bastantes meios, tivemos lá bastantes bombeiros a ajudar aquela população, a população também foi salva. O fogo durante a noite dirigiu-se para a população de Elão, houve necessidade de evacuar algumas pessoas, as pessoas foram evacuadas durante algumas horas, depois já voltaram também para as suas casas, também a população de Elão também está bem, o fogo passou à volta e não consumiu nenhuma casa. Neste momento a situação está complicada na população de Campo Grande, neste momento temos lá poucos bombeiros, só conseguiremos lá ter mais bombeiros daqui a sensivelmente uma hora, situação muito grave na população de Campo Grande, como disse, temos lá poucos meios, temos poucos meios, temos apenas duas viaturas, estando uma delas inoperacional, uma das viaturas que tem dois pneus reventados, sei que neste momento já se dirige uma equipa de uma empresa aqui de São Pedro Sul no sentido de reparar estes mesmos furos, e a verdade é que neste momento é essa a situação que temos, temos apenas uma viatura, inclusive já que o Renei há pouco tempo, pouco nós que também não têm meios para poder ajudar, e realmente esta situação que temos no momento, temos uma situação complicada na população de Campo Grande, o fogo continua a desbastar, vai continuar a desbastar, estamos a falar numa zona de mato, estamos a falar numa zona agora que vai entrar numa zona de pinheiros e de eucalipto, e realmente a situação não é muito favorável neste momento. Sr. Presidente, as pistas costumam abrir cerca das oito e meia da manhã, espera também auxílio de meios aéreos no combate às chamas durante a manhã de hoje? Como disse, há cerca de um quarto de hora que houve na Eucodós, pedi-lhes esse apoio, o que me dizem é que vai ser difícil, existem diversos fogos aqui na nossa região, incluindo também Castro de Aira e Tombella, o que me disseram que iam ver o que é que conseguiam, mas não temos garantias de nada. Neste momento as preocupações é ajudar as casas e as pessoas, a mata florestal neste momento está prevista em segundo lugar, o que eu até compreendo, mas realmente daqui para a frente irá entrar numa zona de mato e pinheiros, aliás já entrou numa zona de mato e pinheiros, e realmente prevê-se que as próximas horas não serão nada favoráveis para o Conselho de São Pedro do Sul e para aquelas pessoas da antiga Ferencia de Covas do Rio. Vitória Figueiredo, Presidente da Câmara de São Pedro do Sul, há minutos à reportagem da Lofões com o ponto de situação das chamas na área do Conselho de São Pedro do Sul, situação mais complicada vive-se nesta altura na localidade de Campo Grande. As autostradas A25 e A29 permanecem cortadas em alguns locais devido aos incêndios, bem como cinco estradas nacionais, mas o IP5 esse já foi reaberto, indicou já no dia de hoje a Agência Lusa, fonte do Comando-Geral da Guarda Nacional Republicana. A A25 está cortada na zona de Severo de Vouga, entre o quilómetro 25 e o quilómetro 42, enquanto que a A29 está intransitável entre o quilómetro 0 e o 11, na zona de Estarraja. Segundo a mesma fonte, encontram-se igualmente cortadas as estradas nacionais 224 em Castelo de Baiva, 326 em Aroca, 230 em Águeda, 304 em Terras do Boro e 228 em Vozela. O IP5, que estava cortado nos dois sentidos, entre o quilómetro 74 e 82, já foi reaberto de acordo com a Guarda Nacional Republicana. As águas do rio Vouga, na zona envolvente ao lenteiro do rio e na zona das terras de São Pedro do Sul, apresentam boa qualidade para a realização de banhos. A garantia foi dada a Lefões por Francisco Matos, vereador com o Pelouro do Ambiente na Autarquia de São Pedro do Sul. À margem de uma curta entrevista sobre o ponto de situação no abastecimento de água ao Conselho, numa altura do ano em que São Pedro do Sul apresenta um pico de população, questionamos também o vereador sobre o facto de não existir, nomeadamente no lenteiro do rio. E nas termas, informação à população de que aquela água do Vouga se encontrava imprópria para banhos ou, no mínimo, que a mesma não seria controlada. Na resposta, o vereador afirmou que tal informação não podia ser colocada, por um lado porque a água está a ser efetivamente controlada e, por outro, porque os resultados desse controlo apresentam boa qualidade da água para a prática de banhos. Francisco Matos relembra também que uma coisa é a água ter qualidade para banhos e, outra, é a existência de uma praia fluvial. Não podemos colocar essa informação. Sabe porquê? Porque a água é controlada. E a água é boa. Ou seja, até me dizer que se pode tomar banho na... Eu não estou a dizer nada. Só estou a dizer que a água é boa. Nós só somos obrigados a colocar avisos no caso da água não ser boa. Para que as pessoas não vão ao ritmo. Não podemos dizer às pessoas por aí e tal a água é boa, venham daí. Porque aquilo não é uma praia. Se fosse uma praia, tinha que ter um nadador salvador. Tinha que ter uma tenda para venda de isto, venda daquilo, venda daquilo outro. E nós não temos. Mas, portanto, se as pessoas resolverem por sua auto-criação entrar em água, a água é boa? Podem entrar em segurança. A água é boa, a água é ótima. Não tem nada que desaconselhe. Nós é que não podemos pôr lá um edital. A água é boa, não tem água banho. Só temos pôr o edital no caso de a água ter algum problema. E aí dizer às pessoas para salvaguarda da saúde pública não tomem banho, não entrem na água, porque podem ter algumas vezes. Portanto, não é o caso? Não é o caso. Não é o caso. Francisco Matos, vereador com o Pelouro do Ambiente na Autarquia de São Pedro do Sul. Água do Rio Volga no Lenteiro e nas Termas apresenta boa qualidade para banhos. A Autarquia de Volzela viu recentemente aprovada uma candidatura que submeteu ao POCUR, o Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, com vista à instalação, um pouco por todo o Conselho, de ilhas ecológicas subterrâneas e ainda no reforço de contentores de recolha diferenciada de resíduos. O valor da candidatura ronda os 460 mil euros e terá uma compartilhação de 85%, sendo executada ao longo dos próximos dois anos. Na informação foi avançada por Rui Ladeira durante a última reunião pública do Executivo Camarário. Dar nota, e que é uma boa notícia para Volzela, para o Conselho, é que tivemos a aprovação de uma candidatura que submetemos no âmbito do POCUR para instalação de ilhas ecológicas, que, na prática, são contentores de lixo diferenciado, vidro, papelão e plásticos. E fizemos uma candidatura, como sabem, o nosso lixo é recolhido pelo Planalto Beirão, não é? Este lixo é valorizado, mas para que haja cada vez mais, e as nossas escolas fazemos esse trabalho de seletividade do lixo e tudo mais, é necessário, e estamos todos os dias a solicitar à entidade gestora, neste caso à Associação Planalto Beirão, que nos sejam fornecidos cada vez mais ecopontos, para haver diferenciação, pagamentos de manos lixo, naturalmente, tudo isto. E então, submetemos uma candidatura para 17 ilhas ecológicas subterrâneas, 10 ecopontos, neste caso, similares àqueles que temos instalados, ao longo dos anos, e também a aquisição de uma viatura de recolha seletiva. Portanto, esta candidatura teve aqui alguns acertos, é certo relativamente à nossa proposta, que propusemos um valor de 560 mil euros aproximadamente, e foi aprovada por 460 mil euros, com apoio de 85%. Portanto, é uma boa notícia, tem ilhas ou contentores instalados por todo o Conselho, todas as freguesias do Conselho, e portanto, dar nota também aos senhores vereadores, e aos presentes, de que esta candidatura foi aprovada, e que naturalmente, nos próximos dois anos, vamos concretizá-lo. Dizer-os que não foi submetida nesta candidatura, ou não foi integrada, a proposta para a vila, que esta está numa candidatura que foi efetivada, pelo Planalto Beirão, para a região toda, para as dezenas de conselhos. Portanto, houve uma candidatura supra-municipal, digamos assim, no âmbito da associação, e a vila, concretamente, de Vozela, foi integrada, são 5 contentores, 5 ilhas deste género, não só no espaço da reação urbana, mas também nas zonas periféricas, por exemplo, do Caritão, Jorgoleu e Monte Caval, nas outras zonas que foram avaliadas tecnicamente, em função do lixo que é fornecido, e, portanto, quer num lado, quer no outro, ainda não temos a resposta do Planalto Beirão. Agora, o que é certo é que também aqui não ficará para resolver pelo menos 3 deles, porque estão na proposta da reação urbana. Portanto, se for aprovado num lado, não será integrado no outro, caderno de encargos, mas dar-vos esta nota, que eu acho que é muito importante, naquilo que é a seletividade, e cada vez mais o lixo ser separado, e, por sua vez, diminuir a nossa fatura, e aumenta a possibilidade desse lixo ser reutilizado e reestabelecido noutros produtos. Coeladeiro, presidente da autarquia de Vozela, Vozela que viu aprovada recentemente a candidatura para a instalação de ilhas ecológicas e contentores diferenciados de colha de resíduos, uma candidatura no valor de 460 mil euros, e com uma compartilhação de 85%. A fechar o desporto, o académico de Viseu confirmou ontem Luizinho e Douglas Agner como reforços do plantel para a 2ª Liga, jogadores que chegam emprestados pelo Boa Vista. Os dois jogadores foram a surpresa que o clube reservou aos adeptos para o intervalo do jogo de preparação frente ao Nogueirense, na tarde de ontem, no estádio do Fontelo. Luizinho, extremo de 26 anos, regressa ao clube Beirão, já que foi precisamente do académico de Viseu que na época passada rumou ao Bessa, enquanto Douglas Agner é um avançado brasileiro de 20 anos. Sem espaço nas opções para Sanches, no Boa Vista, os dois jogadores são já opção de André David, técnico do académico, na deslocação ao terreno do Porto B, em jogo da 2ª Jornada da 2ª Liga, que terá lugar no próximo domingo. Lafões FM, por si, damos todas as notícias. Lafões FM, mesmo as mar, doa a quem doer.